Irmãos, eu não vou vir aqui e falar pra vocês que é muito fácil renunciar a si mesmo, renunciar a algo, renunciar a nossas vontades, porque não é fácil, irmão, não vou ser hipócrita, ninguém nunca pelo menos chegou em mim e falou assim, nossa, hoje eu renunciei ali uma coisa que eu queria muito, mas eu tô super de boa, sabe, porque é muito bom renunciar. Não é, irmãos, mas sabe o que nós temos que lembrar? Que Jesus, ele deixou a sua glória lá em cima pra nós termos a oportunidade de estar aqui adorando ele. E muitas vezes nós pensamos que as coisas que nós renunciamos chegam aos pés do que Jesus fez por nós. Irmãos, nada vai chegar aos pés do que Jesus fez por nós. Ele foi desprezado, ele foi humilhado aqui na terra pra que nós tivéssemos a oportunidade de adorar a ele, porque sim, ele é digno de toda honra, de toda glória. Irmãos, quando nós estivermos, sabe, olhando assim, nossa, muito difícil ficar renunciando coisas que eu quero, tomar minha cruz, é muito difícil. Mas nós aqui, todos nós aqui somos, a maioria, nós sabemos que tem um dia no mês, que é a Santa Ceia, que nós íamos lembrar do corpo do Cristo, né, que foi derramado, sangue de Cristo. Mas nós não temos que lembrar só nesse dia, nós temos que lembrar todo o tempo, irmãos. Todo o tempo nós temos que lembrar do que Cristo fez por nós. Não é só quando eu venho aqui uma vez por mês, Ceia. Não, eu tenho que lembrar todo o tempo do que ele fez por nós. E, quando estiver difícil, lembre disso, lembre do que ele fez por nós, irmãos. E, ai, meu Deus. O próprio versículo fala bem assim, é, depois de falar que renunciar, tome a sua cruz. Irmãos, muitas pessoas, elas estão com a sua cruz, né, tomando a sua cruz, no caminho, tudo mais, alegre com Jesus. Mas acontece algo, passa um vento, vem uma prova, um desafio, alguma coisa. E a pessoa acaba parando no meio do caminho. Irmãos, nós não podemos parar no meio do caminho. Em Mateus, capítulo 14, versículo 22, é, fala de Jesus quando ele andou sobre as águas, né. E acharam que era um fantasma, os discípulos e tudo mais. E Pedro falou, né, se és tu, chama pra vim ter comigo. E Jesus chamou ele. Ai, Pedro tava indo ao encontro de Jesus, e quando Pedro tava indo, passou um vento. E ele ficou com medo, e começou a afundar. E, vou conjecturar agora, né, não sei nem se fala assim, mas você é afundando. Você ia ficar com os olhos lá, não, Jesus, calma que eu tô indo. Não, irmão, nossos olhos acabam tirando o foco, nós acabamos tirando o foco de Deus. Nós não podemos deixar um vento passar, uma prova passar. Alguém falar alguma coisa e queremos sair da presença dele, nós temos que continuar, irmãos. Quando fala, tome a sua cruz, independente de tudo que tá acontecendo, tome a sua cruz, porque Deus é conosco, irmãos. Quando Jesus fala, renunciar, renuncie, sabe por quê? Porque em Salmo 125, fala, os que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não se abalam, mas permanecem de pé. Quando Jesus fala pra você deixar algo, irmãos, a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Quando ele fala, deixe isso, é porque ele sabe que ou vai te afastar dele, não vai fazer bem pra você. Então, deixe isso, irmãos. Vamos renunciar e tomar nossa cruz até o fim. Não adianta a gente tomar nossa cruz e no meio do caminho a gente querer parar. Porque se Jesus voltar e a gente tá no meio do caminho, a gente fica. E nós sabemos disso. E, ô Deus, irmãos, o tema do congresso é fogo no altar. E quando o fogo continuar no altar, ele, a gente tem que renunciar, temos que tomar a nossa cruz, mas nós temos que, irmão, orar, meditar na palavra, fazer jejum. Porque, assim, se nós não fizermos isso, o fogo não vai arder no altar, irmão. O fogo não vai arder. E não tem essa. A pregadora falou ontem, achei muito bom. Porque ela falou que, ah, mas eu tenho que sentir pra adorar a Deus. Eu tenho que sentir pra fazer. Que sentir, irmãos? Olha o que Deus fez por nós. Nós temos que adorar a Ele de qualquer jeito, de qualquer forma. E eu quero muito, irmãos, que esse fogo continue ardendo nas nossas vidas. Não só aqui no congresso, mas que acabe o congresso e o fogo continue ardendo nos nossos corações. Amém? Beleza a oportunidade. Amém? Amém? Amém?